Oi pessoal, eu sou a Gabi Castro do blog Plantou Plantei. Bora fazer uma plaquinha muito legal para a nossa horta e também para o nosso jardim? Para isso eu vou utilizar uma latinha, vou utilizar uma caneta e uma tesoura. Vamos lá? Então aqui eu recortei a parte de cima e também a parte de baixo da latinha. Agora nós vamos abrir isso daqui e cortar em várias tiras. Depois de cortar em várias tiras a gente vai fazer a parte da pontinha, tá? Porque você não pode colocar ele assim na terra que não vai ficar muito bom não. Então nós vamos fazer uma pontinha desse jeito, olha. Então você vai cortar aqui de modo triangular para poder fincar na terra. O próximo passo é você pegar uma caneta e escrever, porque dessa forma na hora que a gente escrever com a caneta, mesmo que a tinta da caneta não pegue direito, o segredo aqui é a gente forçar a caneta. Desse jeito, olha. Viu só? Você pode perceber aqui, olha, se eu colocar contra a luz, que eu forcei a caneta, olha, mas a tinta da caneta não saiu. Isso significa que você agora pode colocar na terra, né? Que na hora que você colocar na terra nunca vai apagar. Então pode tomar chuva, pode tomar sol, nunca vai apagar. É uma maneira simples e sustentável. Você não precisa gastar dinheiro comprando plaquinha. E me segue lá no meu canal do YouTube, porque lá eu vou dar várias dicas de como você reutilizar coisas que você tem em casa para as suas plantas. Então me segue lá no YouTube. Plantou? Plantei!